Meu Deus do céu, meu Deus do céu, revelado enfim quando sai o primeiro beijo Juliana em Poliana Moça e revelado também as primeiras imagens, spoilers quentíssimos desse primeiro beijo Juliana Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telerúvia, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescentes e se você está me assistindo aqui pela primeira vez, não perde um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Poliana Moça e se você também está ansioso aí para ver esse primeiro beijo Juliana, fechou? E galera, no português claro, a quinta-feira, 14 de abril, ontem mais precisamente, até a presente data que eu estou gravando esse vídeo, pegou fogo aí nas redes sociais entre os fãs de Poliana Moça Isso porque galera, ao divulgar o resumo completo da próxima semana de Poliana Moça o SBT revelou quatro imagens do primeiro beijo Juliana, que eu deixo aí na tela para vocês aí irem vendo rapidão aí, viu? Já curtiu? Confirmando assim galera, que o primeiro beijo Juliana acontecerá na chuva como vocês podem ver aí né, ou melhor dizendo, não sei se vai ser na chuva eu acho que depois que eles se beijarem, vai cair uma água vai ser tipo que aqueles beijaços de cinema, como vocês podem ver aí é um beijo muito bonito, não é selinho, não é aquele beijo que tipo você dá rápido e descola a boca rápido é aquele beijão mesmo de cinema demorado, como vocês podem ver aí nas imagens da tela de vocês e também foi confirmado galera, que esse beijo ocorre na próxima quarta-feira anota aí, quarta-feira, não deixa de assistir Poliana Moça por nada porque sai esse primeiro beijaço de cinema Juliana aqui, esclarecendo para vocês e depois dessa mega bomba aí né, quando sai o primeiro beijo Juliana galera, eu acho que a gente não tem mais nem o que falar é só curtir, é só comemorar e é só anotar aí para não esquecer e sem se estender mais então, o nosso vídeo de hoje do Teleruvel vai ficando por aqui e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like de descer aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal fiquem todos com Deus, abração e fui pessoal e meus amigos e minhas amigas que beijaço de cinema, João e Poliana ó, deram show, deram show Sofia Valverde e Igor Janssen será que não se apaixonaram aí depois desse beijo também na vida real? será? será? estou sentindo no ar um cheiro de romance vamos ver, vamos aguardar galera